Ai meus amores, eu amo tanto vocês. Eu também tô com muita saudade de vocês, mas logo logo a gente vai se ver, eu prometo. Marta, o que você tá fazendo usando o telefone? Por acaso você já terminou de fazer suas coisas? A gente se fala depois, tá bom? Ai patrãozinho, eu tava falando com minha filha e com meu marido, e o que aconteceu é que... Olha Marta, não é hora de explicação. Só víamos fazer uma pergunta, você realmente tem interesse nesse emprego? Claro que sim, senhora Vanessa. Esse é o meu único sustento pra minha família. Eu não fiz nada de mal, se você me deixar eu posso explicar. Veja Marta, como disse a minha esposa, não queremos as suas explicações. Só queremos que você pegue todas as suas coisas agora mesmo. Não senhor, por favor, não me demita. Eu prometo que eu não vou mais mexer no celular, não me manda embora. Anda logo, faça o que eu tô te pedindo. Você só tem 30 minutos. Ai meu Deus, por favor, não me abandone. Eu preciso tanto desse emprego, eu preciso tanto sustentar minha família. Por favor, não deixe que eles me mandem embora. Ai meu pai, por que que o patrão foi fazer isso comigo? Por favor, não me abandone, senhor. É meu... É meu único sustento. Pô, faça com o toque no coração dele, que ele não faça isso comigo, meu pai. Eu te peço. Ai, senhor, por que? Por favor, não me desampare. Oi, pode entrar. O que tá acontecendo, Marta? Por que que você tá chorando tanto assim? Me explica. O que que tá acontecendo? Ai, patrão, é que o senhor me mandou embora e esse era o meu único sustento, né, de sustento da minha família. E eu não tenho o que fazer mais. Eu sabe que trabalho tá difícil e meu marido tá impossibilitado de trabalhar, tá com problema de saúde. E só eu em casa pra poder sustentar minha filha e pra mim poder mandar o dinheiro pra ele. Você sabe que eu vim de longe, viajei tanto tempo pra estar aqui com o senhor ajudando você, ajudando a patroa e agora eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais como eu vou pagar as despesas da minha casa, comprar comida pra eles, eu não sei mais o que eu faço. Ah, Marta, eu entendo. Por tudo que você tá passando, eu entendo a tua situação, mas infelizmente você vai ter que achar outro meio de conseguir dinheiro e se manter, porque eu preciso que você saia, que você vai embora. O que que o patrão tá fazendo isso comigo? Senhora Vanessa? Senhor Carlos? Já tô indo embora. Ué? Tô indo embora já. O que que é isso? Senhora Vanessa? Esse não é o fim. É o começo de uma nova história pra você. O que que é isso? Que dinheiro é esse? Que brincadeira é essa? Senhora Vanessa? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas o que que tá acontecendo aqui? Por que que vocês fizeram isso e não tá entendendo o que tá acontecendo? É, Marta, a gente lembrou do seu aniversário e a gente queria fazer uma surpresa. A minha esposa foi lá hoje de manhã no meu quarto e avisou que era seu aniversário e a gente resolveu fazer isso. Só que como você fica em cima toda hora querendo limpar aqui, querendo limpar ali, fazer alguma coisa, ver se a gente precisa de alguma coisa, não tinha como fazer. Eu tive que pedir pra você te dar um susto, né? Nossa senhora, muito obrigada, muito obrigada senhora. Mas por que então o senhor pediu pra mim arrumar minhas coisas, minha mala e tirar meu uniforme? O senhor vai me mandar embora mesmo? Então, Marta, realmente você vai ter que ir embora. Aqui você não vai ficar, por isso que nós pedimos pra que você fizesse as suas malas. Só que eu quero que você feche os seus olhos e venha aqui um pouquinho. Venha, Marta, fecha o olho. Fecha o olho, Marta, tá difícil? Assim, eu falei que você vai ter que ir embora, né? E realmente você vai pegar as suas coisas e vai sair aqui da minha casa. Porém, você não vai sozinha. Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? Ai, senhor. Ai, não me mata do coração, eu tenho problema no coração, senhor. Você vai me matar no coração. Calma, Marta, calma, vai dar tudo certo. Ai, que agonia. Vamos lá? Tá preparada? Ai, acho que sim, né? Então, vamos lá. Um, dois, três. Meu Deus, minha filha, meu marido. Ai, meu filho, que saudade que eu tava de vocês. Ai, meu Deus. Como que você fez isso, patrão? Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina, Marta. Obrigada, senhora. Muito obrigada mesmo. Obrigada por ter lembrado do meu aniversário também. Nossa, eu fico muito grata por vocês terem feito isso por mim. Trazendo a minha filha e o meu marido também pra estar comigo perto. Obrigada, senhor. Eu fico muito grata por vocês terem entrado na minha vida. E vocês são tudo pra mim. Os melhores patrões que existem. Muito obrigada. Imagina, Marta. Imagina. Você sempre foi uma profissional excelente em tudo que você faz. Mas você não tá curiosa de saber pra onde que você vai? Sim. Eu não entendi muito bem isso que o senhor quis dizer, que eu vou embora. Mas eu lá na minha cidade não tenho muitas condições de trabalho igual aqui. Bom, eu falei que você ia embora e de fato você vai, não é? Mas eu vou te dizer como e como vai funcionar tudo isso. Sabe aquele outro apartamento que a gente tem? A gente não costuma muito ir lá e ele não tá sendo utilizado. E nós pensamos que a melhor pessoa pra cuidar desse apartamento, e eu sei que vai fazer o melhor uso dele é você e a sua família. Então, a partir de hoje, esse apartamento vai ser seu e da sua família. Você vai morar aqui pertinho da gente. E se você quiser, claro, e espero que sim, né? Que a resposta seja sim e que você continue trabalhando com a gente. Então, pra facilitar pra você, você vai estar perto do seu marido, da sua filha, e perto do seu trabalho também. E tendo uma casa também, né, Marta? Porque você merece. Você sempre foi uma funcionária incrível pra gente. Nossa, patrão. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, patroa. Eu não sei nem como mais agradecer vocês por tudo que vocês estão fazendo pra mim. Nossa, eu sou muito grata mesmo por vocês. Que Deus os abençoe vocês sempre. Ai, meu Deus. Nossa, filha. Ai, agora a gente tem uma casa e você vai poder ficar pertinho da mãe. Muito obrigada mesmo. Mas vamos lá, né, gente? Já que é aniversário da Marta, então é hora da gente cantar parabéns pra ela. Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Laita! Viva Laita! Viva Laita! Viva Laita! Viva Laita!